Fala meu povo, beleza? Rafael aqui pra mais um vídeo do Botafogo que ganhou ontem do Corinthians por 2x1 Era pra ser muito mais se não fosse o Neneka que fechou o gol Vamos ver aqui o esporte espetacular, vamos ver aqui o programa do Benja na CNN também, domingou Vamos ver Jorge Igor, vamos ver o povo da Transamérica dando o pitaco deles Todo mundo falando sobre o que achou do jogo de ontem entre Botafogo e Corinthians Mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreve no canal E ativa o sininho pra receber avisos de todos os conteúdos que pingarem aqui no nosso canal E não se esqueça de curtir mesmo, porque só 4, 5, 6% de quem assiste os vídeos dá like, isso é muito pouco A ajuda do canal, é de graça, e também se inscreva, cara A grande chance de você estar assistindo esse vídeo agora é não ser inscrito, porque só 11% de quem assiste o vídeo é inscrito no canal Pô, é de graça, também se inscreve aí, você vai receber sempre nossos conteúdos na sua timeline do YouTube Então, bora pro vídeo E no Brasileirão masculino, o Botafogo venceu justamente o Corinthians ontem Segue na liderança, agora com 4 pontos de vantagem Na sequência vem o Fortaleza, que empatou com o Atlético Paranaense também ontem E logo depois, Palmeiras e Flamengo, que ainda jogam hoje Já o Corinthians segue na zona de rebaixamento O time foi ultrapassado pela vitória E agora está na 18ª posição Situação complicadíssima São só 25 pontos em 26 jogos Vamos ver então como é que foi esse confronto no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro Com o show do Thiago Almada, né? O cara do jogo, no final do primeiro tempo, Almada tirou o Ranieri pra dançar Entortou o homem, entregou pro Savarino, do Savarino pro Luiz Henrique, Luiz Henrique pro gol, 1 a 0, Botafogo Oh, Almada! E aí! E aí! Deixou o Savarino e Luiz Henrique no primeiro tempo, Botafogo martelou muito no primeiro tempo E logo depois teve o pênalti do Marçal no Mateuzinho E o Romero deu aquele pulinho E o John pegou o primeiro pênalti dele na carreira profissional Isso era uma marca que o John estava perseguindo, aí nunca tinha pegado um pênalti no profissional No segundo tempo, o Barbosa fez o pênalti no Ranieri E aí, dessa vez, com a ajuda do VAR, o Daronco marcou E o Garro, sem pulinho nem nada, bateu no meio do gol Cobrança de segurança, tudo igual, 1 a 1, Corinthians voltou bem pro segundo tempo Mas logo depois, o Botafogo passou à frente Mais uma vez o Almada, ó, tava inspirado pro azar do Ranieri Olha esse corte O chute ainda desviou no Martínez E enganou o Hugo Souza Botafogo líder 2, Corinthians 18º, 1 O Botafogo abriu 4 pontos na liderança, né? Porque o Fortaleza, vice-líder, empatou com o Atlético Paranaense lá em Curitiba 18º lugar, o Vitória ganhou Se o Fluminense ganhar hoje, complica mais ainda pro Corinthians Primeiro tempo do Corinthians ontem foi dose pra elefante Segundo tempo, o Corinthians reagiu Aí o Romero vai bater pênalti daquele jeito E aí, mano, vai cair ou não vai? Se tá engasgado, toma água Não, é... cair ou não vai, veja Cair ou não vai Mas baseado em quê? Pelos dois últimos jogos que fez, o segundo tempo de ontem É... de verdade, cara Eu acho que o Corinthians, ele não pode É... tentar justificar O porquê ele tá em 18º hoje Pela partida de ontem contra o Botafogo Se a gente fizesse uma projeção aqui, bem gente Cinco, seis, oito jogos E o Botafogo estivesse ali dentro dessa projeção Ainda mais jogando no Rio de Janeiro A gente sabe que esse é o tipo de jogo que você fala Pô, se conseguir um pontinho lá tá de bom tamanho É milagre, é milagre Sendo otimista Porque o Botafogo hoje é o melhor futebol É o time mais fisicamente inteiro do futebol brasileiro É... é um time que realmente tá sobrando Nas competições que tá disputando Dificilmente o Botafogo joga mal Então nesse ponto, Benjo, dá pra entender É... tudo que o Corinthians não fez no primeiro tempo ontem Porém, é... o Corinthians era entregue Era um time entregue que não pode ser O Corinthians hoje, Benjo Justamente pela situação que ele se encontra na tabela Ele não pode se conformar Em ver o Botafogo desfilar em campo Como fez durante 39 minutos do primeiro tempo Até abrir o placar O Corinthians era um telespectador dentro de campo O Botafogo amassou o Corinthians E se não fosse o próprio Hugo Sousa, o goleiro do Corinthians Ontem poderia ter sido pior ainda no primeiro tempo Mas posto isso, Benjo Posto isso, tomou um a zero Ok, no minuto seguinte No minuto seguinte O Corinthians teve uma penalidade a seu favor Cara, na boa Era um momento ali O Garro pegou a bola Deixa o Garro bater, Romero Deixa o Garro bater Mas aí o Romero falou Pô, tô vindo de dois bons jogos Marcando gols, enfim Quero bater Beleza, quer pegar a bola do Garro e bater Já não deveria ter feito Mas beleza, quer pegar a bola e bater Mas bate sério, Romero Bate sério Você não é o Cristiano Ronaldo Você não é o Marcelinho Carioca Você não é o Djalminha O grande problema do Romero É ele esquecer de vez em quando que ele é ruim Tem que bater sério Faz um óbvio, Romero Faz um óbvio Porque numa dessa, Romero Se você bate sério Perde o pênalti O torcedor até entende Beleza, fica a pé da vida Fica a pé da vida Mas pega e fala Beleza, ok, tudo bem Bateu sério Quero fazer Agora que eu não quero dar paradinha com um pulinho Você é o quê? Tá dançando chucha, velho Tá dançando chucha? Tá de brincadeira Paradinha com um pulinho, velho Na boa, beijo Você é o Cristiano Ronaldo que faz uma dessa? Você já vai falar que precisa arrumar o teu áudio aí Arruma o áudio do mano aí Estamos recebendo aqui Pepe Guardiola Pode entrar, Guardiola Entra, Guardiola Não pode mostrar o Guardiola Que vindo aqui hoje no programa Dá um close no Guardiola Olha lá, Guardiola Quando ele não tá no Monster City Ele vem aqui ajudar nós Ô, Michel Diga O mano já vai falar Me explica o negócio O Ranieri, quando chegou no Corinthians Tava jogando uma barbaridade O que aconteceu com o Ranieri, cara? Então, eu fui um que falei aqui Eu não conhecia muito bem o jogador Comecei a acompanhar durante a chegada dele no Corinthians E como eu falei Foi um dos que Falei muito bem da contratação E que era um dos melhores jogadores Até no pior momento do Corinthians No elenco Mas, ontem mesmo Pelo amor de Deus Amada? Amada? Amada Amada Jantou Jantou Acabou com ele Acabou E o lance Primeiro que ele já erra A hora que ele vai afastar a bola Para a entrada da área Isso não se faz Isso aí já começa O erro já começa ali Ele afasta a bola já errado E vai para a marcação Enfim Ontem fez um péssimo jogo Mas jogador quando vem Com todo o respeito ao Cuiabá Que é um time menor Né? E um time pequeno Com respeito Geralmente é o contrário O cara chega num time grande Ele demora Para se adaptar O Ranieri chegou no Corinthians Jogando pra caramba Com pinta de líder do elenco Cara, mas eu acho Mas assim Mas bem Eu acho que Lógico Isso faz parte Ele fez um péssimo jogo ontem Mas é um jogador Ele tem jogado mal Todos os jogos Ele teve um problema de lesão Ele ficou afastado Ele ficou um tempo fora Ele é um jogador Sim, mas já Mas eu posso Ele teve um bom período ali Começo do campeonato brasileiro Até a metade ali Do primeiro turno E tal Era um jogador Com todo o respeito Esse Ranieri aí Volante morre de fofo Volantinho morre de fofo Cara, a gente já veio Assim O Volante morre de fofo O Benjamin Aquele cara que não chega junto Não arrepia adversário E na hora que tacar a bola no pé Também não cria nada É um cemitério Não seria assim Jogou bem Agora Jogou bem sim Vamos lá Se viesse me perguntar Seria um volante pro seu time Não Mas vamos lá Com o time do Corinthians Era um dos poucos Que tava se sobressaindo Várias vezes foi escolhido O melhor em campo do Corinthians Então vamos lá Eu concordo Mas porque caiu dessa forma Mas já vi Já vi muitos de vocês aqui Falar positivamente Mas eu falei Ele foi bem Ele foi bem no Paulista O que eu acho que aconteceu com ele Acho Não tenho essa informação Dos dados científicos Ele é um jogador pra mim Que depende muito do físico Ele é um cão de guarda em campo Ele vai pra dar bote Ele faz cobertura de lateral E ele ficou afastado um tempo Teve lesão Talvez ele não esteja De novo na condição física ideal Que ele precisa pra jogar Ontem por exemplo Ele tomou dois dribles do Almada Dois dribles E virou o popô pra bola Virou o popô pra bola Se bem que ali Você não precisa Não, ali foi Que nem a gente fala no futebol Foi juvenil Ali você não precisa Tá bem fisicamente Ele tentou dar um bote Que ele não tava conseguindo dar E eu acho que também Tem que fazer leitura Do que é o adversário Já tinha tomado um home Desse do cara No primeiro tempo Justo Não vai de novo Como ele foi Ele tentou abafar Tentou dar o bote E o Almada jogou muito É muito fácil O time do Botafogo É muito bom A verdade é essa O time do Botafogo É muito melhor Que o do Corinthians É óbvio Isso daí todo mundo sabe E a tabela mostra isso O Botafogo hoje É o time a ser batido No futebol brasileiro É fato Porém O que não dá pra admitir Beija O Corinthians joga Da forma covarde E bunda mole no primeiro tempo Um time frouxo Que a bola queimava no pé E o time voltar totalmente diferente Com uma postura de entrega no segundo E deveria ter começado o jogo também Era o mesmo time É o pênalti Então mas Aí que tá Beija Olha lá O Paquito É Dá paradinha com o Tulinho Isso é coreografia da Xuxa Romero É que tá Esse é o problema De jogador ruim em boa fase Porque o cara acha Ele esquece que ele é ruim Aí ele acha que ele é cra Aí começa a querer fazer gracinha Se é o Cristiano Ronaldo Que faz isso O Djalminha O Marcelinho Carioca São jogadores com potencial Romero faz o básico Meu irmão Faz o feijão com arroz O que o Galvez bateu No mesmo tempo E vamos lá E há duas coisas Que eu queria saber Porque normalmente Quando você vai pra um jogo O treinador ele escolhe um batedor 90% das vezes Talvez você vê isso lá no Real Madrid Lá com Mbappé e Vinícius Júnior Que talvez o Antielotti Deixa pros dois decidir Quem vai bater ou não vai Mas normalmente Eu acho que no Corinthians Hoje por exemplo Você tem um batedor oficial Não é você Não sei se é o Romero Até porque ele não é titular absoluto Então não seja ele Mas outro capitão Segundo Capitão do time Independente Mas tem que ter um batedor O time tem que ter um batedor E segundo Eu quero saber se ele bate assim Ele bateu assim contra o Grêmio Michel E muitos corinthianos Ainda usam essa tática De falar Ah mas contra o Grêmio Ele bateu o fez E você comemorou Mas é que tá Quando a bola entra Nesse tipo de cobrança O torcedor não fala nada Até tira um baratinho Ah lá o Romero zoou E tudo mais Agora Michel Desculpa O jogador quando ele quer Bater de forma displicente Assim ele tá correndo Um sério risco Ele tem muito mais A perder do que a ganhar Porque se você perde o pênalti Chutando forte E buscando um canto Buscando ângulo E perde um pênalti assim O torcedor até entende Ele fica bravo Mas entende Agora desse jeito Desculpa Eu vou nesse teatro Michel Pra esfriar o Botafogo Esfriar o estádio Foi no minuto seguinte Que tomou o gol Não dá pra ser responsável Desse jeito Não mas vamos lá Eu não vou discordar de você Mas acho que Por exemplo Eu bati a pênalti Eu acho que A penalidade Você tem que treinar E achar a melhor forma Pra você de bater Por exemplo Eu tinha Eu batia sempre Independente Sempre forte Cruzado Ou se fosse mudar o lado Mas sempre da mesma forma Você batia com a direita Ou com a esquerda? Pergunta besta Não Tem jogador que bate com as duas Tem jogador que é amidestro Não eu sou canhoto Então tudo bem Só perguntei Tiago Neves um dia Foi bater com as duas E cancelar o pênalti Não Mas o que eu tô falando Só pra você entender O que eu tô falando Que se treina isso Então cara E vamos lá E não é querer defender Se você Durante o treinamento Você tem uma porcentagem De acerto muito Batendo dessa forma Beleza É a forma que você bate Tá tudo certo Agora Se não é Deixa eu te fazer uma pergunta Já que você foi jogador profissional E você tá analisando A cobrança do Romero Michel Quando você primeiro Dá uma paradinha Já dá uma paradinha É um negócio que hoje Você não pode dar aquela paradinha De antigamente Só pra explicar Você não pode dar aquela paradinha De antigamente Que você matava o goleiro Então você precisa dar aquela paradinha Mas continuar na progressão Pro árbitro não mandar voltar a cobrança E quando você dá esse pulinho Esse pulinho Michel, desculpa Você tem muito mais a perder Do que o goleiro Porque o goleiro Se ele esperar a sua cobrança Ele tem uma grande chance De acertar o canto Porque você não tem mais aquele recurso Na hora que você dá aquele pulinho Antes de bater na bola De poder escolher o lado O goleiro já tá vendo Pra onde ter corpo virado Ou não Como que chamava o centroavante Do Flamengo lá Que batia assim Que acho que ficou Não sei quantos anos Aí sem errar pênalti Foi o Henrique Dourado Mas era o Fluminense E Flamengo Depois foi pro Flamengo também Ah, mas ele era um monstro No Fluminense Não, mas então Ele batia dessa forma Batia Tinha confiança Batia dessa forma Mas ele não dava esse pulinho Batia assim Você batia como? Como que era? Dava o pulinho antes de chegar na bola E que nem o Romero bateu Pode ver Igualzinho E não errava Lá no Engenhão O Botafogo Ó o fogão, hein? Levou a melhor contra o Coringão Vamos ver Botafogo e Corinthians Se enfrentaram sábado à noite Aqui no estádio Newton Santos Pela 26ª rodada Do Campeonato Brasileiro Brigando pela liderança Da competição O Glorioso era o favorito E fez valer esse favoritismo Desde o início Só no primeiro tempo Foram 15 finalizações Contra 3 E o goleiro Hugo Souza Vinha sendo o melhor em campo Salvou o timão Em vários lances Até que Thiago Almada Desequilibrou Entortou o Ranieri E entregou essa bola Para o Savarino Que rolou para Luiz Henrique Abrir o placar Aos 39 minutos Do primeiro tempo Pouco depois Marçal Cometeu pênalti Em Mateuzinho Romero foi para a cobrança E John defendeu Foi a primeira defesa De pênalti Do goleiro Como profissional Em 15 cobranças No segundo tempo Os dois times Voltaram com uma combinação De uniformes diferentes O que mudou também Foi a postura Do Corinthians Que voltou melhor E teve mais um pênalti A seu favor Nesse lance O Barbosa Empurrou o Ranieri Dentro da área E após ser chamado Pelo VAR O árbitro Anderson Daronco Deu pênalti Para o Corinthians Dessa vez O argentino Rodrigo Garro Chamou a responsabilidade E converteu a cobrança Deixando tudo igual Mas foram só Quatro minutos De igualdade Aos 21 Tiago Almada Mais uma vez Desequilibrou Bagunçou a defesa Corintiana E contou com Um desvio Em Martínez Para colocar o Bota Na frente Novamente Foi o primeiro gol Do argentino Com a camisa Alvinegra Essa também Foi uma noite De estreias De Vitinho E Alex Teles Pelo lado do Botafogo E de André Carrilho Pelo Corinthians O meia peruano Entrou no segundo tempo Mas não conseguiu Ajudar tanto assim O técnico Ramon Dias Estava bastante Irritado No final da partida E acabou expulso Depois de empurrar Um Gandula Bom, placar final 2x1 Botafogo Que se mantém Na liderança Enquanto o Corinthians Continua Na zona de rebaixamento Esperávamos Acredito que todos Ter o espírito Que tivemos Na partida passada Contra o Flamengo E é isso O que mais me preocupa Porque nessa situação Tem que jogar Com uma certa atitude Tomara que a equipe melhore Vai melhorar seguramente Mas precisamos mudar rápido Porque a situação Não é fácil Precisamos de outro espírito Outra forma Para poder sair Dessa situação Aquela força do Botafogo Está com um baita time Esse Almada Joga pra caramba Mas como eu gosto De madame Quando você vai Na cirurgia O cirurgião bom É aquele que vai Direto no ponto E resolve o problema Você vai direto No ponto Almada joga Muita bola É campeão do mundo Não se esqueçam Almada É campeão do mundo Na recente Copa Disputada no Catar Ele estava na seleção Da Argentina Que é comandada Pelo Leonel Scaloni A seleção da Argentina Que tinha Messi O Torinho Que tinha Julian Alvarez E companhia Além do Emiliano Martínez Que salvou Uma das bolas Mais incríveis Da história Das Copas do mundo Mas a Argentina Foi campeã E o Almada Também foi campeão Ontem Ontem Eu não sei se já aconteceu Com você Já aconteceu com você De você voltar De repente De repente você volta Para casa Meio torta E sonha E sonha E sonha a noite inteira Com determinada coisa Que aconteceu De repente Sei lá Você pode ter Acontecido algo inusitado Você pode ter Bebido algo Que não caiu bem Comido algo Que não caiu bem A conversa foi Foi ruim Sei lá eu Sabe quando perde o rumo Quando perde o rumo Sei Ontem Ontem Quem perdeu o rumo Foi o Ranieri Ranieri perdeu o rumo Olha O Almada Entortou o Ranieri Nos dois gols Que a equipe Do Botafogo Fez Mas é uma entortada Na primeira Ele cai de joelhos Na segunda Ele cai de costas Ou seja Não tem jeito Foi uma entortada Gigantesca Por quê? Porque o Almada Tem muita qualidade E aí É uma coisa interessante Independentemente do Ranieri vai estar sonhando Até hoje Com o Almada O que eu acho legal De toda essa história É quando você ganha De maneira merecida Então tem alguns pontos Que são interessantes aí Eu fico acompanhando É legal A gente poder compartilhar Isso com os nossos espectadores Com as nossas espectadoras Muito obrigado Pela audiência feminina As mulheres curtindo o programa Isso é lindo Por conta da Paloma Eu sei Eu sei que não é por minha causa Mas eu feliz por você Não seja tão humilde Feliz por você Feliz por você Mas olha que interessante É muito interessante Porque eu fico ouvindo E escutando Às vezes acompanhando Lendo Os meus companheiros As minhas companheiras Jornalistas Comentaristas Dizendo que Ah Mas o Corinthians Tem que ter mais posse de bola Porque o Corinthians O Corinthians Está dando muito espaço Para o time do Botafogo Espera um pouquinho O Corinthians foi Para essa partida Com esse propósito Era exatamente O que o Corinthians Tinha que fazer O que o Corinthians Fez de errado O Romero Bater esse pênalti Porque você vai jogar No contra-ataque Essa paradinha Me irrita profundamente Me irrita profundamente Ah meu irmão Do jeito que Nessa altura do campeonato Fecha o olho Bate Você tem que treinar Abre o olho Abre Coloca a bola na posição Lembra que a gente fala Olha o gol Olha o tamanho do gol Vou te mostrar Hoje nós temos até Espaço bastante Que o nosso estúdio É fantástico Está pintadinho o estúdio Está bonito Está rosa em sua homenagem Olha só Dá uma olhada No tamanho do gol Um Dois Três Quatro Cinco Seis Vai acabar Vai acabar esse cenário aqui E o gol Não terminou ainda Isso porque Esse telão é gigantesco Olha aqui Esse é o tamanho do gol Dá uma olhada Fica lá no meio Palomita Tipo goleira É Fica no meio Olha aí Você é goleira O cara vai bater o pênalti De onde está o nosso câmera Tá Ele vai bater o pênalti Você Eu vou falar pra você Eu vou bater o pênalti Do seu lado direito Vai ser aqui Vai ser aqui Você pula Pula do melhor jeito possível Você chega até aqui Melhor eu não pular Melhor jeito possível Olha Olha o espaço que tem Mesmo goleiro Tendo Olha o tamanho Um Dois Três Quatro Cinco Seis Bate aqui Sete Porque tem 7,32 o gol Por 2,44 De altura É muito grande o gol Pro cara perder pênalti O cara perde pênalti Porque é incompetente Não tem essa história De que Ah tem uma questão emocional Tem uma questão A Tem uma questão B O cara perde pênalti Porque é incompetente Ponto Quem perde pênalti Pra mim É incompetente Tem que treinar Saber que vai chutar forte No canto A meia altura Não tem como o goleiro chegar Ponto Dito isso Romeira incompetente Tá tudo certo Romeira incompetente Aí o Corinthians Dito outra coisa Olha só Começa a ficar Não me apavora não Não me apavora Você tem que estar do meu lado Não Mas calma Não Eu sou mais romântica Contra mim Contra mim Eu já tenho bastante gente Às vezes não tá num dia bom Só não precisa dar uma paradinha Irritante Aquela paradinha Mas olha o Corinthians O Corinthians Aí eu fico ouvindo Alguns companheiros e companheiras Dizer Ah mas o Corinthians Não pode dar esse espaço O Corinthians tem que ter mais posse de bola O Corinthians não foi feito Esse time Que vai jogar contra o Botafogo No Newton Santos Não tinha essa proposta De ter posse de bola A proposta era jogar Por duas ou por três bolas Você vai ter posse de bola Pra quê? Pra errar E armar E armar o ataque Do seu adversário Não era essa a proposta Do Corinthians Ramon Dias Treinou bem o time Pra fazer exatamente O que tinha que fazer No segundo Ah mas no segundo tempo Foi melhor No segundo tempo Ousou mais E como tem qualidade Ousou mais Conseguiu ficar mais com a bola Conseguiu incomodar Mas você Se não tivesse precisando disso Porque o que você queria Levar um pontinho Dessa partida Você não ia correr risco Só que No erro do Corinthians Botafogo merecidamente Com a qualidade do Almada Vai lá e faz o gol Vai e faz o gol Aí você tem que correr Um pouco mais de risco O Corinthians no contra-ataque E tem um penalti a favor Aí o Romero Não tem capacidade De fazer o gol E por conta disso A partida Acabou não ficando empatada No final do primeiro tempo Que era o objetivo Do Ramon Agora Tudo isso Paloma É muito interessante Porque a gente fica pensando E eu estou pensando Aqui com os meus botões De falar uma temeridade Ixi Que imagem Você acha que eu posso falar temeridade? Temeridade é uma palavra bem Não é tão descolada assim Mas dá para a gente ficar temeroso Você está temerosa? Coração dá disparada Quando eu falo desse jeito Dá É Botafogo nas ventas Não adianta Não adianta marcar pênalti Não adianta inventar É Botafogo Botafogo nas ventas Eu falei Botafogo Campeão brasileiro Acredita Muito bem gente Final de jogo O Corinthians perde para o Botafogo Doisão no Rio de Janeiro Romero perdeu pênalti Foram marcados corretamente Dois pênaltis para o Corinthians O Romero perdeu um pênalti O Garro fez outro O Corinthians chegou a empatar um a um Mas logo depois O Almada fez o gol Que desviou Em cima do Rosé Volante do time corinthiano E o Corinthians acabou se complicando Perdendo o jogo por dois a um Aí fica difícil Quando você olha o treinador Pegar um tal de Pedro Raul E pôr no campo de jogo Pelo Corinthians Esse cara não sabe jogar futebol Para mim Desculpa Esse cara Pelo amor de Deus É um cara que não tem A mínima qualidade Para vestir a camisa do Corinthians Mas o Corinthians Não apresentou um futebol Muito bom no início do jogo Equilibrou o jogo Algumas estreias O Corinthians tentando A todo instante Buscar pelos flancos Pelo Romero Tentando Não tem velocidade Não tem esse contra-golpe O time do Corinthians de qualidade E o time do Botafogo Muito certinho Muito forte Um time que joga forte Joga junto Chega a botina Não é mesmo a hora que tem que chegar Mas é um time de muita qualidade Não é à toa que é líder Do campeonato brasileiro E tem que ser mesmo Muito respeitado O brasileiro não acabou Tem muita coisa para acontecer Mas o Corinthians Tem que pôr a barba de molho Serão 12 rodadas O Corinthians tem aí Para serem disputados Então 36 pontos Em termos de rebaixamento O Corinthians perde o jogo Se complica ainda mais No campeonato brasileiro Dois para o Botafogo Um para o time do Corinthians Esse placar Que complicou a vida Do timão no Brasileirão O Corinthians tem que pôr a barba de molho Próximo adversário do Corinthians É o Atlético Goianiense Na Neoquímica Arena Lembrando que o Corinthians Ainda joga A Sul-Americana O primeiro jogo Contra o Fortaleza Não é mesmo Fora de casa E depois o segundo jogo Em casa Mas o Corinthians Tem que pôr a barba de molho No campeonato brasileiro Agora não dá para brincar mais Dois Botafogo Líder isolado do brasileiro Um para o time do Corinthians Sempre para a Stuttgart Porsche E sua referência Porsche no Brasil E fios e cabos elétricos Se a Sil pode confiar E o Botafogo continua líder Do campeonato brasileiro Ao derrotar o Corinthians Aqui no Newton Santos Por 2x1 Pelo primeiro tempo Que o Botafogo jogou Ele poderia ter levado Uma vantagem de 2x3x0 Teria uma vitória mais tranquila Não gostei da arbitragem do Daronco Principalmente porque Foi intimidado pelo VAR A camisa do Corinthians pesou Para ele marcar o pênalti Contra o Botafogo Do Danilo Barbosa No Ranieri Para mim Foi um contato normal Que no jogo ocorre A todo momento Principalmente quando o zagueiro Se esbarra lá Com o atacante e adversário Enfim A vitória do Botafogo Foi bonita Deixou essa galera ali Em Mada Eu só achei que 28 mil pagantes Foi um público muito pequeno Para a importância do jogo Mas é que se considerar Sábado à noite Rock em Rio A galera mais jovem Está presente lá Na cidade do Rock Enfim Mas foi uma vitória Que manteve o Botafogo Na liderança do campeonato brasileiro E o Corinthians Lá no porão No Z4 Desse campeonato Acho que o Botafogo Ainda tem muito a melhorar A estreia do Vitinho Na lateral direita Foi muito tímida Alex Teres entrou Em pouco tempo Mostrou mais disposição E melhor condicionamento físico Para servir ao Botafogo Nessa reta final Do campeonato brasileiro E também outra frente Na Libertadores da América Enfim Foi uma vitória De um Dois a um Mas que deu para a galera Tranquila Sair daqui do Engenhão E pode comemorar E John Você foi brilhante Pegando aquele pênalti Do Romero E você Almada Foi o craque do jogo Dois Botafogo Um Corinthians Jogo que eu acabo de transmitir Aqui no Engenhão Fala galera Botafogo Líder do campeonato brasileiro E com muita autoridade Botafogo que segura Essa liderança Com muita competência Recebeu Hoje à noite O Corinthians No estádio Newton Santos Vitória Por dois a um E uma vitória Que Mostra A A Tranquilidade De uma equipe A maturidade De um time Para buscar os resultados Até em momentos Meio complicados Primeiro ponto É que o Botafogo Mandou no jogo Foi o dono da partida O Botafogo Teve Capacidade De construir Um primeiro tempo Envolvendo O time do Corinthians E o placar Só não foi maior Por causa de um cara Chamado Hugo Souza O Neneca Goleiro do Corinthians Que está pegando muito Fez grandes defesas Principalmente No primeiro tempo Só que O volume de jogo Do Botafogo Foi tão grande Que aí o Neneca Também não conseguiu Segurar a onda O Botafogo Abriu o placar No primeiro tempo Aos 39 minutos Com o Luiz Henrique Uma jogada Do Thiago Almada O argentino Ali pela esquerda E aí o Luiz Henrique Chegou para Para arrematar E abriu o placar Já era para Para esse placar Ter sido aberto Há muito tempo Mas aconteceu Só aos 39 minutos Repito Por conta da boa fase Do Neneca No gol do Corinthians E Ainda No primeiro tempo Logo depois do gol Logo depois do gol Jogada ofensiva Perdão Jogada ofensiva Do Corinthians E o John Goleiro Do Corinthians Pegou um pênalti Do Romero Do Romero Perdão O John pegou um pênalti Do Romero Uma boa defesa Do John O primeiro tempo acabou 1 a 0 1 a 0 Botafogo E aí No segundo tempo Aos 17 minutos E aí cara O Alexander Barbosa Cometeu um pênalti Infantil No No espanhol Hector Hernandes Pênalti Bem marcado Né Pelo Daronco E Foi ao VAR Né E o Rodrigo Garro Acabou empatando o jogo Aos 17 minutos Convertendo o pênalti Só que Cara O Botafogo Ele Ele consegue ter Realmente maturidade Pra Em momentos como esse Ter a capacidade De colocar a bola no chão De tocar a bola E também Tem jogadores Que fazem a diferença Individualmente Né E um deles é Seguramente O argentino Thiago Almada Jogada individual Dele Fez o segundo gol Que decretou A vitória Botafoguense Por 2 a 1 Aos 21 minutos Do primeiro tempo Durante a partida Narrada pelo Cantarelli É Era A gente estava aí Com 35 34 minutos Do primeiro tempo Cantarelli falou Olha Tá demorando A sair esse gol E o Botafogo Tem que fazer valer Essa superioridade Eu disse Esse primeiro tempo Não acaba 0 a 0 É E não acabou Porque era tão óbvio Que o Botafogo Ia conseguir furar Essa Esse bloqueio Do Corinthians E inclusive Vencer essa boa fase Do Neneca Que Não foi nem questão De adivinhar nada não Era questão de obviedade E no segundo tempo Já Uma pressãozinha Assim Uma tentativa Do Corinthians De buscar uma reação Aos 37 minutos Cantarelli falou Olha Placar perigoso E eu falei Esse jogo não vai Acontecer um empate Botafogo Botafogo vai levar Esses três pontos Tamanha a segurança Que esse time do Botafogo Já Que do Botafogo dá Gente Se vai ser campeão Eu não sei Não dá pra gente Fazer esse tipo de previsão Mas que Eu posso dizer Com muita segurança Que o Botafogo Tá preparado Pra buscar esse título Eu não tenho dúvida Nenhuma disso E olha que ano passado O Botafogo Abriu uma vantagem Absurda De 13 pontos Esse ano não Esse ano A corrida Tá ali Tá bem parelha Fortaleza Palmeiras Enfim Só que esse ano Eu tenho muito mais confiança Nesse Botafogo Do que daquele No ano passado Pela maturidade Que o time adquiriu Repito Se vai ser campeão A gente não sabe Agora eu acho Que essa possibilidade É muito grande Por conta do que O time do Arthur Jorge Vem apresentando Tá E é isso A gente acompanhando O fogão aqui Nessa saga Em busca do título brasileiro E quem sabe também Do título da Libertadores Aqui na Transamérica A gente acompanha tudo de perto Até a próxima Ô De Paula Mas de verdade Cara Eu acho que amanhã É um bom dia É um bom dia Pro Caetano entrar E ganhar a moral Porque vai pegar Esse Luiz Henrique aí Que é o queridinho Do futebol brasileiro Agora Quero ver contra o Caetano Quero ver contra o Caetano Nossa 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 Essa data FIFA Essa data FIFA Pro Botafogo Essa data FIFA Pro Botafogo Foi mais ou menos O padre escocês Que abraçou o brasileiro Na maratona Essa data FIFA Pro Botafogo Esfriou os caras E vou te falar Jogador quando vai Pra seleção brasileira O cara volta mascarado Vê o Veiga Vê os caras que foram pra lá Nunca mais voltaram Jogar nada Então o negócio é o seguinte O Luiz Henrique amanhã não vai achar nada Vé Não vai achar nada O Caetano vai pôr ele no bolso É Terminou no Engenhão Pessoal Botafogo 2 Corinthians 1 O Corinthians paga caro E muito caro Pelo primeiro tempo Covarde que fez Inadmissível O time respeitou demais O Botafogo A bola queimava no pé De todo mundo Do Corinthians Tinha jogador Que tava borrado No primeiro tempo Até tomar o gol Ali com 39 Só tinha visto Botafogo em campo Só os caras jogavam Inclusive com o Hugo Souza Novamente fazendo alguns milagres A favor do timão Beleza Tomou um a zero No minuto seguinte Teve a porra do pênalti Meu irmão Era a chance de empatar Aí o Romero decidiu Bater o pênalti Dando paradinha Com um pulinho Ah vai cagar velho Isso é jeito de bater Pênalti Romero Dá licença Bate sério Essa porra mano Tanto que o Garro No segundo tempo Mesmo ali Quando houve a possibilidade Quando o Corinthians Volta melhor no jogo Aí sim acordou Empatou o jogo Num gol de pênalti Batendo sério Pênalti de segurança Agora dá licença Romero Não dá pra admitir O que você fez ali Meu parceiro Ah artilheiro da arena Tem feito gols importantes Mas não dá pra fazer Essa cagada que você fez não Dá licença Enfim O Corinthians quando volta Melhor no segundo tempo E aí sim com cara de time Empata o jogo Pouco depois Aí toma até o segundo gol Ali do Almada Que foi um golaço Dando números finais Na partida Mas essa é a postura Que o torcedor do Corinthians Quer ver o time Entregando em campo Por que não jogar os dois tempos Da forma como jogou o segundo Propondo o jogo Contra o favorito Botafogo Que é o melhor time Hoje do futebol brasileiro Mas jogando de igual pra igual Propondo Indo pra cima Adiantando a marcação Criando chances também O Corinthians paga caro Repito Novamente pelo primeiro tempo Nojento que fez Tanto na postura Quanto na cobrança De pênalti ridícula Do Romero Isso não dá pra admitir Pessoal O Corinthians até se complicou Um pouco mais Agora no campeonato brasileiro Com a vitória Do vitória A tarde O Corinthians acaba Agora caindo uma posição a mais Dentro do Z4 É o 18º É preocupante Claro que é Mas se o Corinthians jogar sério E com vontade Que jogou no segundo tempo Consegue reverter Essa desgraça Dessa situação O próximo jogo É o Atlético Goianiense em casa E esse adversário sim O Corinthians não pode nem pensar Em tropeçar Porque se o Corinthians Não vencer o Atlético Goianiense É game over Você pega um Botafogo Numa projeção Você fala Não, beleza Conseguiu um ponto No Rio de Janeiro Beleza, milagre Mas você já conta Até com uma certa derrota Como aconteceu Agora o próximo jogo É inadmissível Qualquer resultado Que não seja uma vitória E uma bela vitória Do Corinthians Aguardemos Analisando a partida Entre Botafogo E Corinthians No Newton Santos No Engenheiro No Rio de Janeiro O Corinthians No primeiro tempo Assustado Sofrendo Uma pressão Muito forte Pela equipe Botafoguense Que era o normal E o esperado Mas o Corinthians Suportando Ali na marcação Mas tendo Muita fragilidade No setor De meio de campo Principalmente Com o Ranieri Onde o Corinthians Não proporcionava Bons passos Martinez também Um pouco perdido E somente o garro Para poder armar Construir Criar Então é muito pouco Para que O Corinthians Pudesse reverter Ou ganhar A partida E um ataque Frato Sem proporcionar Grande dificuldade Para a defesa Botafoguense Com Tales Magno E Romero Mas na sequência O Corinthians Pressionando Acreditando Teve um pênalti É muito bem Marcado Pelo Daronco Onde o Romero Faz uma cobrança Displicente Com paradinha E ninguém Entendeu nada Porque Nesse momento O craque do time Tem que chamar A responsabilidade Botar a bola Debaixo do braço E fazer a cobrança Todo mundo esperando Que o Garro Fizesse isso E ninguém entendeu Por que o Romero Foi cobrar Tanto que perdeu Porque ele não é O cobrador Oficial Na sequência Ainda mais Uma oportunidade O Corinthians Sofre Ali Um pênalti Onde O Mateuzinho Fez jogada Pela direita E um pênalti Muito bem Marcado Pelo Daronco Aí sim O Camisa 10 O grande jogador Do Corinthians Setor do meio de campo Vai lá E pega a bola E faz o gol De empate Mas mesmo assim O Corinthians Ainda demonstrando Fragilidade Nos setores Principalmente De construção Que é o meio de campo Deixando o Botafogo Desenvolver Criar O Botafogo Ganhando na força física Na qualidade técnica Na superioridade Mesmo com as mudanças Que o Corinthians fez O Ramon Dias O Corinthians não conseguiu Evoluir E aí Já aos 39 minutos Tomou o gol Da virada Com o Thiago Almadas Chutando O Thiago Almada Do Botafogo Chuta Resvala na defesa Corintiana E entra Acho que nem mesmo O Thiago Almada Acreditou no gol Que ele fez Mas o gol Que deu Mais ainda A liderança Pro time do Botafogo Que lidera Esse campeonato Jogando Uma bela partida E o Corinthians Na luta No desespero Pra sair do rebaixamento Até mesmo Porque O Vitória Ganhou o jogo Contra atletas goianiense Isso dificulta Mais ainda Pro Corinthians Mas o Corinthians Tem que lembrar Jogou contra O atual líder Com favorito Ao título E fez uma boa partida Apesar Das suas debilidades E fragilidades É acreditar Ainda até o final E agora Torcer pra que O Memphis Depay Possa Fortalecer o ataque E o Corinthians Vencer E sair Dessa dificuldade O Botafogo Segue firme Na liderança Do campeonato Nacional E afunda Cada vez mais O Corinthians O Corinthians Está vivendo O multiverso Torcida Empolgada Com a possibilidade De ganhar Título da Copa Do Brasil Está na semifinal Contra o Flamengo Está sonhando Com a sul-americana Está nas quartas De final Contra o Fortaleza Mas no campeonato Brasileiro O Corinthians Parece aquele carro Que atolou na lama Não consegue Não está acelerando Mas não consegue Não consegue Às vezes se mexe Um pouquinho Parece que vai sair E não sai E o tempo está passando Estamos chegando Já numa reta Final de campeonato O Corinthians Está com jogos a mais Em relação aos adversários E vive uma situação Muito delicada Vamos começar Pelo Botafogo Porque o Botafogo Está na liderança Só depende dele Se mantém na liderança Chega aos 53 pontos Classificação Do Botafogo É muito firme No ano passado O Botafogo Tinha 55 pontos Nessa rodada Do campeonato Na 26ª rodada Olha só Então quer dizer 55 no ano passado E 53 agora Só que a vantagem Do Botafogo Era de 9 pontos Em cima do segundo colocado Que naquele momento Era o Bragantino Aí outros times Que vinham na sequência Ali Flamengo Grêmio E Palmeiras E o Botafogo Com uma vantagem De 11 pontos Em relação a esses Três times Hoje não Hoje o Botafogo Está com 53 pontos Fortaleza Que jogou Empatou com o Atlético Paranense 49 Palmeiras Vai jogar ainda Tem 47 Pode chegar a 50 E o Flamengo Que tem 44 Dois jogos a menos Pode chegar a 50 também Então está Está bem pertinho Está bem Justinho aí A diferença não é tão grande Assim O Botafogo está muito Bem montado pelo Arthur Jorge Que inclusive não esteve No banco hoje Estava suspenso Mas o time joga por música Entende o pensamento Do treinador E hoje jogou o futebol Que o Botafogo Está acostumado Para brigar pelo título Até o final Hoje virtual campeão E o São Paulo Que se cuide Vou botar o São Paulo Na história Porque para segurar Esse Botafogo Na Libertadores O São Paulo vai ter que jogar É igual quem não está jogando Então é bom que o Zubildia Tenha visto o jogo hoje Um recital De Tiago Almada Na vitória do Botafogo Contra o Corinthians Uma vitória Que poderia ter sido Mais tranquila Se as muitas Oportunidades de gol Pelo menos 15 finalizações Do primeiro tempo Fossem convertidas O Hugo Souza Trabalhou demais Fez o que pôde Para ajudar o Corinthians A resistir A um Botafogo Abassalador Do primeiro tempo E aí vem a individualidade Do Almada Que deixa o Ranieri sentado Enfia a bola dentro da área Para o Savarino Que rola para o Luiz Henrique Fazer um 1x0 O resultado Não era justo Era curto Era pequeno Para aquilo que o Botafogo fazia Mas Dava a vitória Ao time que Jogava sozinho Praticamente no primeiro tempo Só que aí o Marçal Comete um pênalti Totalmente evitável Em cima do Mateuzinho O John pega Caiu do céu Para o Corinthians A chance de empatar o jogo No final do primeiro tempo Porque o time nada fez No primeiro tempo Mas no segundo tempo Foi diferente No segundo tempo O Corinthians jogou Conseguiu ficar com a bola no chão Criou oportunidades E teve mais um pênalti A seu favor Dessa vez o Garro Converteu Batendo no meio do gol O Botafogo Se desconcentra No segundo tempo Só que aí A individualidade aparece de novo Um golaço do Almada De novo Deixando a marcação Falando sozinha E contando com o desvio Essa é a diferença Entre contratação E reforço Contratação chega para fazer número Reforço faz a diferença E o Botafogo trouxe vários reforços Para ser campeão Então é isso pessoal Sem mais delongas O Botafogo jogou bem O Botafogo não teve uma atuação Brilhante Mas jogou bem No primeiro tempo Amassou o Corinthians Até o gol Só tinha dado o Botafogo A primeira chance de gol No Corinthians Foi o pênalti Que o Marcau fez Infantil No Mateuzinho O Botafogo no segundo tempo Caiu um pouco de rendimento Até a entrada do Alain Quando o Alain entrou O Botafogo conseguiu controlar De novo o jogo E aí já tinha feito 2x1 No lance anterior Aí posterior No caso Ao pênalti Do Alexino Marbosa Em cima do Foi quem Não lembro Ah foi do Tal do Ah o que levou os pênaltis Os gols lá O Ranieri Que levou a bagunçada Do 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 Almada Ele Sofreu o pênalti Logo depois Foi bagunçado Do Almada de novo Mas esse pênalti Do Alexino Marbosa Em cima dele É Foi ridículo Displicente Infantil E Mas logo depois O Botafogo empatou o jogo Mas quando o Alain Entrou em campo Aí o Botafogo Dominou a partida Acalmou o jogo Controlou As ações Do Corinthians No jogo Que o Alain Tirou tudo Que apareceu Na frente dele E aí o Botafogo Ganhou o jogo Por 2x1 Fez uma serinha No segundo final do jogo Ali Pena a bola Descanteio Mas Controlou o resultado Controlou o jogo O Corinthians É muito inferior Ao Botafogo E a tabela Mostra isso Eu acho que o Corinthians Esse ano não escapa Do rebaixamento É isso pessoal Fico por aqui Curta, comente Compartilhe Se inscreva no canal E ative o sininho Para receber avisos Todos os conteúdos Que pingarem aqui No nosso canal Aconteceu do fogão A casa Esquece de manter bem informado Sobre o Golioso Eu sou o Rafael Fico por aqui Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho